Olá amigos que acessam o canal, aqui é o Adminórdia Dentes Informativo, cartões, milhas e viagens, caixa, o assunto sobre a caixa. Quem fez essa matéria foi Gabriel Dias, vamos lá ver o que ele conta pra gente. Cartão de crédito, caixa, visagudo. Sobre a Caixa Econômica Federal, no dia 12 de janeiro de 1861, Dom Pedro II assinou o decreto de número de 2723 que fundou a Caixa Econômica da Corte. Hoje chamada Caixa Econômica Federal, o Banco Público tem diversas obrigações e deveres com foco em serviços de natureza social, promoção da sociedade e do desenvolvimento do país. Você pode solicitar os seguintes cartões. Visa ou Mastercard Internacional, Visa Gold, Isso do Review ou Mastercard Gold, Visa Platinum ou Mastercard Platinum, Visa Infinity, Mastercard Black, Elo, Mais, Elo Grafite, Elo Naquim, Elo da Inscruda, eu cancelei meu cartão da Caixa. Depois de quase 30 anos, a categoria Visa Golden é a quarta melhor no Brasil. E não tem tantos benefícios. O Caixa Visa Infinity é o melhor cartão dessa categoria. Vale destacar que a Caixa não tem interesse na emissão de cartões na bandeira Mastercard, mas em 2024, voltou a emitir Caixa Mastercard Black. Caixa Visa Gold, Informações Gerais. O Caixa Visa Gold exige renda formal, mas no que vale é a análise de crédito. Ao atingir 1 mil de limite de crédito, você se torna elegível para a contratação. Você precisa ter renda comprovada via Imposto de Renda ou Lerite ou Prolabore para realizar a solicitação. Comprovantes informais de renda como extrato de fatura de outros cartões não são válidas. Quando eu fiz era anuidade do titular, R$ 207,00 em 12 parcelas de R$ 17,00. Anuidade do adicional R$ 103,50 em 12 parcelas de R$ 8,62. No momento, todos os adicionais são gratuitos. A cobrança da anuidade ocorre apenas após o desbloqueio do cartão. Há campanhas que podem isentar para sempre a anuidade do cartão. A política de emissão depende da sua média de gastos. Fatura mensal a partir de R$ 2 mil, 100% de cashback da parcela da anuidade. Fatura mensal a partir de R$ 1 mil, 50% de cashback da parcela da anuidade. É importante destacar que os benefícios são sempre para o portador do cartão, seja titular ou adicional. Todos os cartões têm os mesmos benefícios, mas é o titular que é responsável pelo pagamento da fatura. É possível pedir um cartão adicional mesmo para pessoas com CPF negativado. Limite mínimo de crédito no mínimo R$ 1 mil. Depende da análise de crédito. Idade mínima de 18 anos do titular e idade mínima do adicional de 16 anos. Você pode pedir o cartão sem abrir uma conta corrente. É possível realizar todos os processos por e-mail. E eu indico um gerente. Vou passar aqui que é do rapaz. A embalagem do cartão enviada em um envelope é bem simples. Simples, sem muitos destaques e com algumas informações sobre benefícios. As cartões da caixa não têm nada na embalagem. É só coisa bem simples mesmo. Programa de fidelidade. O programa de pontos da caixa é o programa de fidelidades do cartão. A pontuação funciona assim. Compras nacionais. 1,2 pontos por cada dólar gasto no cartão. Compras internacionais. 1,2 pontos a cada dólar gasto no cartão. Você pode transferir os seus pontos para os seguintes programas. Azul Fidelidade, Smiles, Latam Paz, Top Guns, Top Tape, Miligus, Dot Space. A adesão ao programa é automática e acontecem várias promoções de transferência de bônus ao longo do ano. A melhor promoção acontece sempre durante o aniversário da caixa. Os pontos têm validade de 24 meses. Benefícios e seguros. A visa é quem oferece a imensa maioria ou totalidade dos benefícios. Os bancos têm autonomia para oferecer benefícios extras. Mas isso gera um custo extra e normalmente envolve parcerias que não são muito interessantes. É importante destacar que os benefícios do visador são iguais para todos os cartões emitidos no Brasil. Então, pouco importa o Banco Emissur. Esses são alguns benefícios. Seguro de garantia de centro original. Proteção de compra. Proteção de preço. Substituição emergencial do cartão. Serviços de sacos emergenciais. Serviço de assistência de viagem. Central de aprendimento visa. Vale destacar que os benefícios de seguros são válidos. Seguro de veículo e locadora foi removido em 2021 do cartão gordo. E a proteção de preço foi incluída do Infinity Signatura e Platinum. Se mantendo ativa apenas no gordo. Eu vou passar essas partes. Porque essas partes é tudo do visa. Isso é igual em todos os cartões. Por isso que eu vou passar, porque eu já li sobre isso em outros cartões Platinum. Aí, senão, a gente fica gastando tempo. Vamos aqui para a conclusão. Conclusão. O Caixa Visa Golden é um cartão básico. Equivalente ao Elo+, ou Mastercard Golden. Vale apenas pedir pensando em um futuro upgrade para o Visa Infinity. Que vale ainda, mas apenas, se você conseguir em uma promoção de anuidade gratuita para sempre. No quesito pontuação, há cartões melhores. Mas também são mais difíceis de conseguir. Veja aqui a lista dos cartões com as maiores pontuações de mercado. Com uma carteira bem montada, você tem opções e usa sempre o cartão que vai te dar mais benefícios ou mais lucro. E assim, seguimos o jogo deixando de dar dinheiro aos bancos. Resumo. Cartão simples, mas que pode ser um bom começo para você. Principalmente, se conseguir sem anuidade. É, qualquer cartão, para a pessoa que precisa ter um cartão, vale até nacional. Eu acho que isso é besteira, entendeu? Agora, um Platinum é só um pouquinho mais avançado. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. Vai ver que eu faço a compra e ser feliz. Moderninha Smart 2. Com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4x. Está 12 de 24, não vamos. Aproveita, é bom momento de comprar. E o link dela está junto do link da Moderninha Pro 2. E eu deixo o link da nova máquina Mercado, pago ponte Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4x. Nesse link, você pode comprar qualquer máquina do Mercado Pago. Inclusive, a nova Android, ela está 12 de 23,90. Você não ganha mais o kit QR Code, porque não está dando mais, tá? Só a máquina agora. E a máquina vem completa, com as bobinas, tudo. Tem 3,00 de garantia. Essa lente, você compra, vem para o Sedex Express. Se você não tiver a conta, aconselho você que abra logo a conta do Mercado Pago no aplicativo do Mercado Pago. Se você for comprar a máquina do PagSeguro e não tiver a conta, abra logo a conta antes de comprar. Porque quando você vai comprar, você vai ter que entrar com o e-mail da sua conta e com a senha. Então, a máquina fica pareada para você ficar recebendo as informações da sua compra, quando você executa a compra, tudinho. Até chegar para você ligar a máquina na sua conta, tá? Então, é bom que você faça a conta antes, porque tem o lance de validar o documento, etc. Tem umas coisinhas, né? Então, para que seja tudo rápido na hora da compra, faça do jeito que eu estou dizendo. E eu agradeço a todos que compram a máquina do Mercado Pago, link que você ajuda o canal. Se inscreva no canal, damos um joinha, estamos juntos, vamos em frente. Coisas vão acontecendo. Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.